Produtores rurais liderados pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Paraná protestaram hoje pela manhã em Curitiba. Eles são contra alterações propostas pela reforma da Previdência. Os produtores rurais se concentraram em frente à gerência do INSS, no centro de Curitiba, com faixas, bandeiras e carro de som. O protesto foi organizado pela FETAEP, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Paraná, que estimou cerca de mil manifestantes. A mobilização é nacional. De acordo com o movimento, não conta com o apoio de centrais sindicais e é a partidária. O movimento protesta pela retomada do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério da Previdência Social. Cobre melhor atendimento aos produtores rurais nas agências do INSS. Os manifestantes também são contra a mudança na idade mínima para a aposentadoria do produtor rural, discutida na reforma da Previdência. A nossa idade mínima hoje é 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Não tem aposentadoria por termos de serviço. E também não permitir que o governo desvincule o salário do aposentado rural com o salário mínimo nacional. Então, o mais prejudicado do país que vai ser se desvincular do salário mínimo são os trabalhadores rurais. A FETAEP, junto de outras federações de trabalhadores rurais do país, quer uma reunião com o governo federal e promete voltar às ruas se as reivindicações não forem ouvidas.